Como vindo de fora do Brasil, qual é a visão dele do empreendedorismo aqui no Brasil e o que ele poderia trazer para ensinar para a gente? Eu estou de vista que o empreendedorismo, o setor privado e de negócios tem um papel-chave em contribuir e dirigir as mudanças que são necessárias nas nossas comunidades e na comunidade global como um todo. Se os negócios se posicionarem da forma como deveriam se posicionar, construindo pontes entre as sociedades civis, comunidades e o governo, é possível que essa força que nós precisamos para criar umas comunidades mais sustentáveis pode ser o catalista que pode nos permitir a nos atingir uma trajetória econômica de mais desenvolvimento. Essa é a importância do empreendedorismo. Ideias inovadoras que são muito necessárias, que nos permitem destravar as mudanças que nós precisamos, o desenvolvimento que precisamos para mover as nossas comunidades para frente. É por isso que eu estou aqui hoje no Empreende Brasil, para também engajar os negócios e os empreendedores, para não somente focar no capital, mas vamos olhar para inovações sociais que podem contribuir positivamente para o desenvolvimento das nossas comunidades. O Brasil me lembra da África do Sul. A África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo. Se você der uma olhada nos rankings de desigualdade, se a África do Sul for a primeira, provavelmente o Brasil é o número dois. Eu visitei várias favelas aqui no Brasil, em São Paulo, e aqui em Florianópolis, e no Rio de Janeiro também. Eu vejo as mesmas injustiças nessas comunidades. E essas mesmas injustiças são tão prevalentes na África do Sul hoje em dia. Mas isso não deve nos surpreender, porque a história do Brasil e a história da África do Sul são muito similares. Nós vemos de uma história de colonização, de racismo e de apartheid. E esse racismo está tão prevalente nas instituições na África do Sul e aqui no Brasil também. É por isso que esses dois países, o que é sinônimo entre eles é serem os líderes de desigualdade no mundo. Os recursos são divididos mediante a cor da pele e mediante a raça. E você acha que o empreendedorismo pode ajudar a mudar essa realidade? Eu acho que empreendedorismo e negócios têm um papel importante em trazer as mudanças que são necessidades entre as comunidades. Se nossos líderes, aqueles que nós elegemos para as posições de poder, estão falhando em servir os interesses da população, eu acho que negócios e empreendedorismo podem entrar e ser o motor que nós precisamos dentro dessas comunidades para dirigir as mudanças que são muito necessárias nas comunidades, na sociedade como tudo. Eu não sou um empreendedor ainda, mas eu fui convidado aqui para o Empreende Brasil para que eu possa engajar aqueles que estão no setor empresarial, as ideias inovadoras, para também considerar, desenvolver estratégias e ações que são direcionadas para os problemas que são encontrados nas favelas. Para lembrar ao setor privado que a agenda de somente lucro e capital tem que ser importante também pensar nas ideias inovadoras para o lado social que eles precisam nas comunidades. No fim do dia, os clientes de muitos desses empreendimentos são as pessoas que vivem na favela. É de importância total priorizar as necessidades e trabalhar os problemas que essas favelas têm no seu cotidiano, contribuindo no desenvolvimento da educação, programas sociais que vão mudar essas pessoas, tirar as pessoas das drogas e capacitá-las para que permita elas se tornarem participantes ativas da economia do país. Essa é a importância de uma plataforma como o Empreended Brasil. Foi por isso que eu fui convidado para cá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.